Olá meus amores, sou a Bárbara Borges, esse é o canal Amor Verde e hoje eu vim aqui mudar o meu Ione QE de vaso com vocês. Para quem acompanha aqui o canal Amor Verde, eu postei essa muda de Ione QE no cantinho da criatividade e ela era um mudinha bem pequenininha e agora já tá aqui gente. Quando eu coloquei nesse vaso, o vaso era grande para ela, agora ela que tá grande aqui para esse vasinho. Então hoje eu vou aqui mudar com vocês e dizer para vocês o que eu uso na minha plantinha suplenta Ione QE. Olha só gente, eu adubei, eu fortifiquei essa terra aqui com adubo, né, com o esterco de boi, com o humo de mioca e as coisas, é o adubo que eu uso nas minhas plantas, são esses adubos que não prejudicam a minha saúde. Então eu vou colocar aqui também uma casca de ovo, aqui nessa terra, né. Gente, se você tá aí me acompanhando, deixa teu joinha aí para me ajudar a conseguir aí as minhas metas, tá. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal Amor Verde, é você que acompanha, tá. Deus abençoe todos vocês. Essa latinha aqui gente eu estou reciclando, essa lata é uma lata que já tem uns três anos que temos ela, uma lata que veio uns biscoitinhos aqui dentro, agora numa época de Natal, ó. Agora eu vou usar aqui para colocar a minha plantinha. Essa é uma planta de fácil cultivo, né gente. Eu falei recentemente aí no canal que é uma planta de fácil cultivo e é só mesmo você controlar a água e o sol. E pelo que vocês podem ver, ó, ela não tem uma raiz tão grande, né. Então, é questão mesmo do vaso estar pequenininho. Não, a profundidade dele estava ótimo. Aí eu vou colocar aqui, que ela é uma plantinha bem fácil de cuidar, de cultivar, né gente. Então, não tem segredo. Recentemente ela caiu de cima da bancada, né, e ficou um pouco danificada, mas ela se recuperou muito bem. Olha só, meus amores. Agora o que eu vou fazer? Vou regar a minha plantinha. Não deixa a terra seca, tá. Essa plantinha gosta da terra sempre umidazinha, mas também, pelo amor de Deus, não vai encharcar demais a plantinha, tá. Dizer que foi a Bárbara Borges que mandou. Vai matar a sua plantinha aí, não, afogada não, tá, meus amores. É só você observar a sua planta, tá gente. A planta conversa com a gente. Ela fala onde estamos acertando e onde estamos falhando. Olha só, que coisa mais linda que ficou, não foi, meus amores? Agora eu vou molhar e amanhã eu vou deixar ela fora do sol, mas depois de amanhã já vou retornar ela ao sol, ok? Beijos, fiquem com Deus. Obrigada por fortalecer o canal Amor Verde.